Aqui na Colt Ribeirão, hoje pra falar do jeans e o logo da coleção é Colt o melhor jeans do Brasil e eu concordo plenamente, trouxe aqui uns jeans incríveis que trazem uma história fantástica daquilo que é o jeans e que representa pra gente. Então as calças com modelagens novas, trazendo de volta todos aqueles anos 80 que a gente viveu que o jeans não tinha stretch, só que numa leitura nova, porque agora o amaciamento do algodão é diferente o toque é diferente, então ele é um jeans confortável e macio de usar, embora não tenha stretch. As cinturas mais altas trazem pra gente aquela memória afetiva que nos traz conforto que faz a gente se lembrar das nossas mães, das nossas avós que usavam as cinturas mais altas e cada vez que a gente coloca, de algum jeito, a gente se aconchega nas lembranças que tem. Essa é uma leitura da semi-bag e trouxe outras aqui que são tão incríveis quanto. Já essa leitura da semi-bag, olha só, a calça Anitta, que já vem com uma versão mais esportiva, esse moletom lateral que faz um alongamento na gente, que deixa a gente mais longe de linha e tão confortável com essa amarração na cintura. Dentro dessa memória afetiva, a gente vai falar um pouco também das outras linhas de jeans, como por exemplo, essa bermuda, que é super tendência, tá super em alta, ela vem até o joelho, fica super elegante e caminha entre mundos, quer dizer, você pode sair com ela, com uma blusa mais arrumada, mais com brilho, se quiser ir pra um trabalho, desde que seja um trabalho mais descolado, ela também fica bem, caminha entre o dia, entre a noite, vai da praia pra piscina e em várias ocasiões de uso. E outras versões do jeans que a gente traz são também as blusas. Uma versão cropped, moderna, meio camisaria, mas mais curtinha, pra compor essa cintura mais alta. Outra versão com manga mais bufante, que também é super bacana, super feminina e também remete à memória da gente, à Kelly Aconchego dos anos 80, que a gente viu nossas mães, avós usando e é tão gostoso de lembrar, né? E pra trazer outras modelagens, tem também a pantalona. Cintura mais alta, vem com cinto. O jeans da Coach realmente faz jus a logo. O melhor jeans do Brasil. Vem aqui pra Coach Ribeirão, a gente tá aqui na rua João Penteado, 740, quase esquina com a São José, esperando você. Segue a gente no arroba Coach Ribeirão. Tamo aqui já esperando por você. tchau. Tchau. Amém.